Eu sou o Sully, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale aqui pro canal pessoal Estamos aqui de volta na Arena 1 pra voltar com os vídeos de Clash Porque de novo eu quero testar a última carta que foi lançada Faz tempo que eu não jogo Clash, na verdade eu consegui a carta E naquele desafio quando lançou e depois não joguei mais Aí eu cheguei na Arena 1 e não consegui fazer o vídeo que eu queria, né? Então vamos trollar aqui na Arena 1, vamos visitar Então se você curtiu a ideia, estoura o likezão neste vídeo E vamos ver como que essa carta vai lidar com o pessoal da Arena 1 E como a Arena 1 vai lidar com essa carta Então vamos ficar aqui, tô ansioso, vamos ver Beleza pessoal, encontramos o primeiro oponente Ele é nível 3, então só pra começar de leve Vamos tacar um, como que é? Um bombardeiro, né? Um bombardeiro lá de esquina Não, bombardeiro não, destruidor de muros Só pra ver o que ele... Tá, demorou, demorou, demorou Será que destruiu a torre inteira? Nossa, nossa mano Uma carta só quase destruiu uma torre inteira na Arena 1, mano Que loucura é essa, rapaziada Ixi, o cara tá... Não, deixa ele levar a torre, pode levar a torre, vai Pode levar a torre, vou te dar uma coroa, meu parça Só vamos ciclar as cartas de novo E tacar mais uma dessas daqui Vamos ver, vamos ver Vamos ver agora Vamos ver o negócio, vai 3, 2, pá Nossa, mano Então no nível 3 É... Uma torre do reino nível 3 Duas cartas de bombardeiro... De bombardeiro não, de destruidor de muro Quase destrói a torre por completo Vocês comprovaram isso daí Eu vou deixar ele levar essa torre E depois a gente vai tacar... Tá, ele não conseguiu por enquanto derrubar a torre Vamos, destrói Você consegue, mas eu vou dar um pouquinho Vou dar um pouquinho Vamos ciclar as cartas Pra já ir conseguindo de novo O destruidor de muro A gente vai tentar depois clonar E, mano, mais pra frente Eu vou tentar fazer um negócio louco Que vai ser colocar a maior quantidade de destruidor de muro do possível Na batalha com coletor de lixir Vai ser uma loucura, tá? Então fique aí no vídeo até o final Porque vai ser louco, rapaziada Mano, o cara tem muitas... Muitas cabaninhas de goblins Então vamos tacar um E... Vamos espelhar, vai Bora espelhar essa rapaziada aqui Quatro destruidores de muro ao mesmo tempo Olha só essa fileira Olha essa fileira Tensa Pá, 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 pá Mano Meu Deus do céu Que loucura foi essa Eu quero ver quando eu clonar Quando eu clonar, mano Será que destrói uma torre do rei junto, mano? Com tipo uns seis aí Destruidores de muro Ou uns oito, né? Porque vai ser oito no total, eu acho Se não estou enganando Vai ser dois Mais dois espelhados Quatro destruidores Aí vai clonar tudo E vai ser oito Então vamos lá Vamos testar isso agora já Um E... Dois, rapaziada Bem aqui na ponte Perfectos Fiquem juntos Vamos clonar tudo Ah, não! Um esqueletinho derrubou um Vamos lá Minipeca está atrapalhando Vai um Dois Três Quatro Cinco Meu, galera Está muito louco Mano Quando eu clonar vai ser louco Quando eu clonar vai ser louco Quando eu clonar com o coletor de lixir Vamos lá De novo, tá? Tá E agora clona Bum Beleza Nossa senhora Mano Vai ser louco Quando eu colocar o coletor de lixir Vai ser a quantidade incrível Porque é muito barata essa tropa São somente três de lixir, galera É uma tropa muito baratinha Vamos de novo Galera, agora achei o nível dois Ou seja, a torre dele Vai ter menos vida Vamos ver se agora a gente consegue De primeira Vamos ver Vamos ver Vamos tacar um aqui Outro aqui Bem na torre da direita Beleza O príncipe está da esquerda Não vai atrapalhar isso Vamos tacar agora Ah, não! Não, 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 não Nossa, que mancada Que mancada que ele fez, mano Que mancada Que mancada Que mancada O cara Nossa senhora O cara tem bala de fogo Quero ver como que eu vou ganhar essa, mano Quero ver como que eu vou ganhar essa daqui Pode levar a torre Eu vou deixar você levar a torre Sim Mano Meu Deus do céu Eu tenho que Eu tenho que lhe dar uma estratégia Ixi, o cara tem também O cara tem também Ô louco, rapaziada O cara tem também Tá me zoando Vou ter que separar as tropas Ô louco Ô louco Aí sim Aí sim Cura, 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 cura Cura, cura Boa Curou e deu certo Curou e deu certo Mano, o cara tem bala de fogo Só que tá tranquilo Eu não sabia que dava pra liberar os bombardeiros Já na Arena 1, galera Mas acho que é possível sim Porque o pessoal da Arena 1 já tem eles Então não é tanto aí É... Uma carta tão rara pra eles, né Porque já tá na Arena 1, parece Depois dessa bateria Eu vou conferir mesmo Lá na página das arenas Pra ver se é mesmo isso que eu tô imaginando Mas deve ser Deve ser 100% de certeza Ó Clone aqui só Mano, o cara tá muito Eu quero trollar aqui Mas o cara tá me trollando Eu quero trollar Só que o cara tá me trollando Mas... Tá Tá Eu queria atrapalhar o príncipe Mas eu esqueci que Eu ia deixar ele levar a torre Então tudo bem Tudo bem, galera Tá complicado Eu não sei se eu vou ganhar, mano Eu não sei se eu vou ganhar Essa partida Tipo, o cara tá jogando bem Até com essas bolas de fogo Eu vou ter que separar aqui, ó É... Espera carregar 7 de elixir Porque eu vou conseguir O que eu quero, tá Então... Pá Pá E só Opa Opa Os caras tacaram A mesma carta aqui Demorou Demorou Destruímos uma torre pelo menos Zap E acaba com os servos Não, se bem que a torre Com um tiro também Leva esses servinhos Aí A morte Então vamos pegar agora o seguinte Vamos... Vamos tacar Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Se liga É só o cara não ter bolas de fogo Vamos pra ele gastar bolas de fogo Gasta a bolas de fogo, meu amigo Gasta que eu vou fazer o maior push Pela esquerda ou pela direita Dando faz Vamos ver 1 2 Não taca Não taca a bolas de fogo Vou ficar triste, mano Não, 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 não Errou Errou a bolas de fogo Errou um pouquinho, vai Errou um pouquinho Mas eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais Vai, protege os clones Protege os clones Protege os clones Protege os... 1 Congelou Tá, ô louco O cara tá jogando bem, mano O cara tá se defendendo bem com as flechas Bola de fogo Tá tenso Então, não tem o que fazer Vamos espelhar isso Vamos espelhar isso E clonar de cara E tocar a cura Bola de gelo É, bola de neve Vai, nossa Ficou só por um tris Não, não Eu tenho que ganhar 3 coroas Tenho que ganhar 3 coroas Vamos 3 coroas 3 coroas Eu quero 3 coroas Nada menos do que isso Vamos, vamos Cura Ah Zap, zap, zap Bola de neve Vai dar bom Vai dar bom 50 de vida Eu não consegui as 3 coroas Mas eu vou dar os créditos Os méritos pra ele Porque ele defendendo bem com o Bola de Fogo Defendendo bem com o Flash Então, parabéns Temos uma surpresa na Arena 1 Temos um nível máximo na Arena 1 Eu não esperava isso, galera De verdade, nível máximo aqui na Arena 1 Tá certo? Então vamos fazer um teste já Ah, não O cara quer vencer Vai, nossa Eu vou Nossa Não, não, não Calma aí Calma aí que tá Vamos tacar a Fúria Tacar o clone Pra acelerar o negócio Vamos, vamos, vamos Vamos, cura aqui Cura, cura Chega, chega, chega Ai, 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 ai Nossa Tá, a gente fez um dano Mas o cara tem Spark O cara tem Sparkosa A Sparkosa vai complicar muito a minha vida aqui na Torre Hum, complicou Chega Nossa É muito forte a torre dele Eu, eu, eu vou ser trollado aqui Eu tô sendo trollado Não, não Vamos Destrói todo mundo Isso Isso, isso Boa Destrói todo mundo Boa Atrapalhou a Spark Boa Top Isso que eu queria Muito bom Como que atirou Como que, eu espero que atirou Não vai atirar de novo Ah, bom Ah, bom Se atirasse de novo também Ia ser mancado Tá, o cara tem foguete Não sei se vai levar Não levou, não levou Não levou 155, mas tá por um triz Qualquer coisa ele vai levar É, eu vou tentar derrubar aquela torre O mais rápido possível Com uma Cura, 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 cura Ixi, agora acabou Eu fui trollado Na linha 1 Pro nível 13 Cabou E é isso Não esperava Demorou, rapaziada Agora tô encontrando níveis mais altos aqui Tipo nível 7 agora Vai ser um pouco complicado Mas eu acho que eu ainda tenho chances Tá ligado? Então vamos tacar aqui o tronco Eu só queria achar o espelho Pra ter ele na sequência Com os destruidores de muros Então Vamos tacar isso Isso, perfeito Aí já taca isso daqui E eu espero que a gente tenha pro clone Vai Um pouquinho pro clone Em 3 2 1 Cronou tudo Meu Deus, rapaziada Olha como Olha como levou tudo Nossa, mano Eu tô muito ansioso Pra ver como vai ser Com os coletores, mano Com os coletores vai ser louco Então Mano Acho que na próxima Não, na próxima eu quero testar com gelo Tipo pra dar uma trollada Também de congelar as torres Porque Congelando as torres É Tipo Acho que alguns vão sobreviver Tá ligado? Porque as vezes a torre mata Alguns destruidores de muros Antes que eles cheguem Isso acaba atrapalhando um pouco Só que agora vamos Fazer o combo máximo Aqui Que der Mais um O problema é que a gente não tá No tempo de elixir duplo Isso complica um pouquinho, galera É Porque Eu preciso de muito elixir Então vamos tacar a fúria E chega, chega todo mundo Chega 1 2 3 4 E Pronto, mano Que sequência Esse cara tá Loucão É Vamos comemorar Tacar cabrito Uau É Foi uau mesmo Foi muito uau Ah, deixa eu voltar aqui Que eu queria ver com vocês O mapa das arenas Pra ver se é isso que eu tava Ah, não é na arena 1 É no campo de treino Que já se desbloqueia Os destruidores de muros Na verdade Antes era o caçador Né, rapaziada Ou não? Tipo, agora Ah não O caçador tá na arena 1 Eu não sei se o caçador Tá no campo de treino Só que eu não lembro agora Tô aqui Vamos agora com o gelo Rapaziada Cadê o gelo? Cadê o gelinho? Aqui, ó Gelinho Com No lugar do tronco Sei lá Não trocou Troca Troca, rapaziada Troca Cadê o gelo? Agora sim Pronto Perfectos Vamos lá O que que é isso? Não Vai Demorou, galera Encontramos outro nível 3 Então a gente vai poder testar Aqui a trollagem Com o feitiço de gelo Então Vamos ver o que a gente consegue fazer O problema é que o feitiço de gelo É um pouquinho caro, tá? Um pouquinho caro É meio 4 de lixer Vamos ver se a gente consegue 10 Agora a gente taca Aqui Vai dar pra tracar o clone Mas eu preciso de 7 7 Tá, vou congelar já Congela E vê se dá pra clonar Nossa Nossa senhora Porque os destruidores de muro Não aguentam a bola de fogo Eu não tô entendendo Eu não quero ficar bravo Neste vídeo Porque é um vídeo mais aí É De De testar uma nova carta De visitar aqui na Arena 1 Então eu não quero ficar estressado Não tem porquê Vamos ver se meu zap Acaba com esses destruidores Acaba Pelo menos isso, né? Pelo menos uma compensação aí Vamos de novo Com esse push De destruidores de muros Pela direita De novo, mano Sem bola de fogo Por favor, taca a furo Então pra eles chegarem rápido Corre, 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 corre Chegou, 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 chegou Ah, chegou muito, mano Chegou muito bem É E levou tudo Tá certo Não conseguiu usar o gelo Mas Vamos tentar agora Usar o gelo na torre do rei É E levar tudo, mano Vamos ver se vai ser possível Tá Taca o espírito Pode ciclar as cartas Tá Usar Eu vou ficar com a cura Porque a cura é um delixir só, mano É um delixir Acho que dá pra manter Vamos pra esses 30 segundinhos Pra começar o tempo delixir duplo E aí eu vou ter uma chance melhor De levar essa torre do rei Com o gelo Com os destruidores de muros Com o clone Com a fúria Com a cura Se tudo der certo Vai ser bastante delixir Meu amigo Se você conseguir levar essa torre Tudo bem Não tem problema Mais 15 segundinhos E a gente começa essa loucura Vai Tá Pode estar com o esqueleto Vai Vou torcer pra você Vai Você consegue Ah, vai levar Vai levar sim Vai levar Os esqueletinhos Vão trazer uma coroa pra ele 3 segundinhos 2 1 Vamos começar a loucura Sem bola de fogo Meu amigo Eu vou ficar muito triste Porque eu deixei você levar a coroa Então Sem me trollar com bola de fogo Por favor Sem me trollar Sem me trollar, mano Ah, sobrou Sobrou 2 Sobrou 2 Vamos Congela Congela, congela, congela Ah, mas faltou Faltou mais Faltou mais Aproveita Aproveita a fúria e chega Aproveita a fúria e chega Vai, cura, cura, cura Isso Tá 1040 Essa bola de fogo Todo mundo tem na Arena 1 Isso Tá me complicando bastante Calma O espírito congela Ah, congela sim Acho que não congelava Sei lá Por algum motivo Eu achei que não congelava Bora tacar uma fúria Só pros caras chegarem em peso Mano, a gente vai levar 3 coroas Se a gente não tomar cuidado também, né Ó, o cara tá gastando muito elixir O cara não vai ter pra bola de fogo Vai levar tudo Eu não vou levar tudo isso Não, o cara tinha bola de fogo No finalzinho, mano Isso vai pro empate, hein Agora não tem Agora não tem Agora não tem Vai, vai Pode ir Pode ir Pode ir Zap pra complementar Ah, não De novo não, mano Não fala que de novo Não vou levar 3 coroas Corre, espírito Corre, espírito Meu Deus Não consegui o espírito 57 Só que agora tá na morte súbita Tá Vamos destruir o dode moro Vamos cura E fúria E vai ser GG 3, 2, 1 Pá Não, mentira Não, eu vou garantir o zap Só pra não Pra não ter problema É que a gente leva pra escorôas Que feio ia ficar pra mim Mas conseguimos Vamos pegar o coletor agora E zoar Pessoal, aconteceu uma coisa Meio estranha aqui, tá ligado? Porque eu percebi Que com apenas 300 troféus Que com apenas 300 troféus Eu já tô promovido Pra Arena 2 E eu não sabia disso Porque antes Porque o jogo faz muito tempo Antes Pra você chegar na Arena 2 Era a partir dos 400 troféus Então eu acho que eles mudaram isso Em algum balanceamento Então A nossa jornada na Arena 1 Dessa vez durou um pouco menos Do que o esperado Então vamos fazer essa finalização aqui Com o coletor Vamos começar a plantar os coletores Nesta reta final Eu preciso do espelho Então tudo certinho O cara não vai mostrar resistência Pelo que eu tô vendo, né? O cara tá só tacando foguete Em qualquer lugar Só não taca nos coletores, meu amigo Só não taca nos coletores Que eu fico feliz Beleza Vamos tacar a fúria E vai ser louco A quantidade de cartas Que a gente vai conseguir Colocar destruidores de muros Eu espero pelo menos Mais de 10 Mais de 10 destruidores de muros Vamos ver se esse vai ser Cumprido essa meta Vamos lá Só não taca Só não taca nos coletores, meu amigo Isso Taca lá no canto Não taca nos coletores não Que eu vou ficar tristão, tá? Não quero ficar tristão neste vídeo E menos na última batalha Deste vídeo Então vamos lá, galera Enquanto eu tô fazendo isso Dos coletores Me fale uma coisa, rapaziada Quais são os jogos Mobiles, né? Obviamente Que vocês estão mais jogando No momento Aí, tá? Pode comentar nos comentários Que eu vou estar lendo todos Eu tô jogando atualmente Os que eu mais jogo São Fortnite Eu costumo jogar no celular Eu jogo também Free Fire E Brawl Stars O Clash Eu não tô jogando muito Tá ligado? Mas Comenta aí Eu quero saber de vocês, tá? Comenta aí Todos os jogos Pode comentar todos Que vocês jogam Quero saber Vai que eu trago vídeos Desses jogos também Pra vocês, tá? Ó A batalha termina Em 11 segundos E vai começar o tempo De elixir Elixir duplo Ah, eu percebi agora Que como vai ter Morte súbita A gente quando derrubar A primeira torre Já vai cair tudo Então Vamos ver Vamos ver quanto a gente consegue colocar O problema é que eles são rápidos Os destruidores de muros Então talvez a gente não consiga Colocar vários Vamos ver Ó Tá pronto Vai Vamos colocar então já 1, 2 Clona Isso Isso, isso, isso Já ciclou de novo Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Clona mais Meu Deus do céu Caramba Galera Que loucura Foi da hora Foi da hora Se fosse Olha Olha a quantidade que chegou na torre ainda Tinha um monte Eu acho que toda essa quantidade Levava a torre do rei Também, tá? Mas Demorou Bom Não tô mais na área 1 Infelizmente Por isso é a coisa que eu falei, né? Agora 300 troféus Pra ser promovido Mas Espero que vocês tenham curtido este vídeo Se você curtiu Estoura o likezão Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra você receber a notificação Do próximo vídeo Muito importante isso, viu? E é isso Muito obrigado Até amanhã Com mais um vídeo Pra vocês Falou